Chivetão, agora é a hora do Drift Douglas Capo, Chivetão de Drift Vamos acompanhar, fazer umas imagens pra vocês Da galera Andando o Drift Mais um Chivet aqui GoPro Esse outro Chivetinho, galera É do cara que é juiz De Drift, parece, se eu não me engano Chivetinho muito bonito Muito bem montado Vamos dar uma olhada nos banquinhos chute Motorzinho turbo Turbininha aqui, turbina pequena Fender Vai dar a pista Vamos gravar ele saindo aqui, omegão O que é que se liberam, não é a pista Pelo dr Henrique, blurso E aí Pode ir Outro Subaru aqui de pista Drift né, muito legal o carro, o barulho 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 O barulho